Música Bom dia! Tô na Globo! Quem tá ali já? Sweet Home! IAPI O Lua é papai grega e eu vou ficar com saudade dele Então e aí pessoal, estamos chegando aqui no IAPI Vou dar um rolezinho aqui onde eu cresci andando de skate Sempre me diverti com o pessoal aí, conheci muita gente aí E agora vou apresentar pra vocês aí o IAPI Música 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 Sous-titrage ST' 501 Vamos lá, vamos lá. Música Música Aí o velho na cruz Chegando ao fim, mais um dia, na vida do Luan. Muita manobra. Valeu, Cida. Joveu um pouco hoje, mas deu pra... São Pedro ajudou e deu pra fazer mais uma sessão no EPI. Pega. Graças ao Cida, com paciência, a gente conseguiu tomar isso aí hoje. Graças a ti, né? Foi da hora, mais ou menos meu dia. Acordo, tomo um café, vou andar de skate, almoço... Não tenho hora pra almoçar, né? Não tenho hora pra almoçar, na verdade, mas... Sempre volto pra casa, mais ou menos meio dia, mais ou menos uma hora. Assisto um videozinho de skate. Fico na vontade de andar de skate de novo. Vou, saio andar de skate. E sempre que eu tô aí, na pista, qualquer outro lugar, tem que ter uma manobra nova. Sempre tem que ter uma manobra nova. Tá, inovar alguma coisa, entendeu? E é isso aí mais ou menos meu dia, meu. Mais ou menos isso aí. Um ano de tudo que tiver aí pela frente. Não deu pra andar na pista porque choveu. A gente foi na Filipinas, andamos lá. Foi da hora. Aí parou a chuva, a gente voltou pro EPI aí. Andamos no viaduto. E, pô, foi da hora. É isso aí, pessoal. Acho que vocês tenham gost... É. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. E... É isso aí, meu. Ande de skate. Seja feliz. Não dê bola porque os outros vão falar de ti, do teu estilo, do jeito da manobra. Só isso. Só seja skatista que é o importante pra nós. Valeu. Família Matriz, agradece. Faz. Tchau, tchau.